As gatinha fica louca, doidinha para roçar Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embraçar Que deixa o baile embraçar Sarrac, 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 confirmar Sarrac, 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 confirmar Sarrac, 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 confirmar Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embraçar Ritmo novo pra todas novinha que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Encostar, nesta, 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 Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Eu vou passar por ele As gatinha fica louca Doidinha para roçar Essa é o meu vaquecimento que deixa o baile em brasão Que deixa o baile em brasão Essa é o meu vaquecimento que deixa o baile em brasão Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrassado Ritmo novo pra todas novinhas, que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Encosta, 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 encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Ele passou, sarrou, e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupe Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo, vou sarrar de novo E eu vou passar por ele